A raça do programa de hoje ficou famosa no mundo todo por um desenho que encantou e ainda encanta muita gente. Quem nunca se emocionou com a dama e o vagabundo? Ela não deu sempre estar ao seu lado e ver o amor surgir. Tudo bem que a nossa estrela não é o vagabundo, mas vamos falar de um de seus companheiros que com muito charme fez vários amigos durante o desenho e conquistou todos aqueles que se encantaram com o filme. Vamos falar sobre o Joca. Aqui eu marquei e o meu belo, belo osso que eu vou enterrar, porque os outros ossos já enterrei. Ah, mas que bela visão. Joca? Para quem ainda não sabe, vamos falar sobre o Scott Terrier. Está no ar mais um capítulo da série Este Bicho é Bicho, série Cães. Símbolo nacional da Escócia, o Scott Terrier com sua singular beleza e valentia foi utilizado por muito tempo, desde o século XVIII, em sua principal função, a caça. Ágil e brincalhão, esta raça merece atenção especial ao território que o cerca. O ato de manter as portas fechadas deve se tornar um hábito para o dono, pois o Scott adora explorar seu território. Afetuoso e ciumento com seu dono, o Scott Terrier pode dar muitas vezes a impressão de ser um cão extremamente independente. No entanto, ele sempre prefere o convívio com seu dono. Embora seja um cão antigo, esta raça só foi oficializada em 1882. Durante esse tempo, passou por um longo período de aperfeiçoamento. Contudo, não é somente seu temperamento que o consagram como um grande caçador. O seu biotipo é único entre os cães. Possui pernas curtas e fortes, que lhe permitem entrar e se movimentar dentro das tocas. Também possui grandes dentes caninos, que o torna eficaz no abatimento das caças. Além de um pescoço musculoso e robusto, que permite que ele carregue grandes e pesadas presas. E para quem acha que suas longas sobrancelhas e sua barba charmosa não tem utilidade prática nenhuma, está muito enganado. Suas longas sobrancelhas e os pelos que cercam suas orelhas protegem os olhos e o canal auditivo no momento que ele vai invadir a toca de suas presas. E sua charmosa barba o protege contra as mordidas de suas caças. Bem, agora vamos em busca de quem entende do assunto. E quem vai nos falar mais sobre o Scott Terrier é o Roger Cario, do Fato ao Vídeo Cano. Tudo bem, Roger? Tudo jóia. Vamos começar contando um pouquinho sobre a história da raça? Olha, é um cão muito interessante. Porque ele foi desenvolvido na Inglaterra, depois Escócia. E uma das características é a caça a roedores. A gente tem que entender que, nas grandes guerras, existia um certo problema a nível de proliferação desses animais. Então, precisava de um cão que fosse destemido e, ao mesmo tempo, companheiro. Então, ele é impacável na caça de roedores, principalmente as ratazanas maiores, que trazem uma série de doenças. Eles entram em tocas. E é um cachorro, assim, ao mesmo tempo, amigo. O Scott, que descende de linhagens americanas, tende a ser menor, com uma ossatura mais leve. Os cães de origem inglesa, que são os descendentes dos escoceses, são cães mais pesados, um pouco maiores. Ou seja, eu acredito que isso não atrapalha em nada. Vai do gosto do proprietário ou do criador. Vamos falar agora sobre as características físicas. Ele tem que ser um cão pequeno, compacto e, ao mesmo tempo, pesado. Pesado no desrespeito ao satura. Ele tem que ser forte, porque ele tem que entrar em tocas. Essa barba e a sobrancelha é a característica da raça, por proteger contra qualquer tipo de eventualidade a nível de mordida. E, geralmente, a variação de cor é pequena. A gente tem do preto fulvo ao preto puro, o blindal, que é o tigrado, e o trigo. E, por ser um cão de pelagem dura, é muito fácil de fazer o condicionamento da mesma. Não requer muitos cuidados. E não é uma religião. Aqui em BH, nós temos excelentes tosadores, excelentes profissionais que dedicam aos terriers. E é um cachorro que, ao mesmo tempo, é fácil manutenção por não ter cheiro. Porque o grande problema de raças de pelo longo é exalarem o cheiro. E embolarem. Então, muitos cães perderam as características. No caso do Scott, não. E agora, as comportamentais. É uma raça boa praça? Boa praça elétrica. Muito carinhoso, com pessoas, alegre, ideal pra criança. E é um cachorro que tá sempre ativo, ou seja, ele é a sombra do dono. O que me apaixonou na raça foi, primeiro, a facilidade de cuidar da pelagem. Porque eu gosto de cães de pelagem longa. Mas eu não gosto de submetê-los a gaiolas, a caixas. O Scott não precisa disso. Ele não precisa de ser empapelotado. É um cão que, eventualmente, por exemplo, se chover, se ele sair correndo num gramado, não danifica a pelagem. Então, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção foi isso. Então, é um niútil ao agradável. É um cachorro de pelagem longa, fácil manutenção, companheiro e utilitário. E uma coisa que me chamou muita atenção é que ele é muito parecido com o Schnauzer, né? Tem algum parentesco? Olha, eu acredito que sim dentro da sua formação ao longo do tempo. Mas, dentro de registros, é uma raça, assim, bem específica, tá? Ele lembra, mas ele é bem mais baixo. E me parece, porque eu nunca tive Schnauzer, mas me parece que ele tem um temperamento mais equilibrado. E você está falando sobre criadores, né? Atualmente existem muitos IBH e como identificar um bom criador? A gente vê muito proprietário de cachorro, tá? Mas o criador mesmo, ele praticamente não existe. No Brasil, criador que está tentando fazer alguma coisa pela raça, são pouquíssimos. Os mais antigos desistiram. A tendência, se não for feita alguma coisa, é o Scott desaparecer. Quanto à alimentação? É uma raça comilona? Alimentação, eu aconselho uma alimentação balanceada. Porque eles são bons de boca, assim como eu. Então, nesse caso, uma raça comilona, essa refeição tem que ser dividida para não sobrecarregar o estômago. Então, geralmente, assim, um exemplar adulto come duas vezes ao dia. E um filhote, geralmente, de quatro a cinco vezes. Vai depender da necessidade do filhote. E é uma raça que dá para ser criada em apartamento? Olha, dá sim. São cães extremamente inteligentes. Então, o condicionamento, a partir do momento que seja feito, é super tranquilo. Eles retém urina, retém fezes. E não são cães que destroem as coisas. E não é grande, né? Não solta pelo. Por ter esse pelo duro, né? Essa pelagem não fica caindo e embolando pela casa. Agora, vamos falar sobre gestação. É uma boa mãe? Geralmente, nascem quantos filhotes? Olha, são excelentes mães. Nascem em torno de um a cinco filhotes. Mas a média é de dois a quatro. A gente pode pôr mais ou menos uma média, sim. Portanto, Roger, é uma raça que vale a pena criar. Olha, só vale a pena criar. É uma pena que não tenha muitos criadores. E espero que com essa reportagem, as pessoas que não o conheçam se interesse. Porque é uma raça adorável. E esta foi a história do Scott Terry. No próximo programa, uma outra raça de cachorro. Sugestões? Escreva pra gente. Nosso e-mail é bicho.com.br Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.